Música Vamos lá então ao vídeo instrutivo de como utilizar esta ferramenta de troca de pulseira, tá? Retirada da pina da pulseira Então vou utilizar este reloginho Megir juntamente com esta pulseira de couro marrom A qual vocês já acompanharam o unboxing Visto que ela tem a mesma medida que o medir, tá? Então vamos lá Primeiramente, vamos virar o relógio aqui de cabeça para baixo Deixa eu tentar mostrar bem pertinho para vocês Eu vou buscar ali o pino, tá? Com esta parte aqui da ferramenta Prontinho Beleza Solta um lado Vamos lá para o outro Lembrando pessoal, isto aqui vocês vão fazer Se vocês vão Antes de fazer isto aqui, antes de efetuar a compra da pulseira e tudo mais Vocês vão aferir esta medida aqui, tá? Para não comprar uma peça avulsa, uma peça que não vai caber Então retirou ali Esse relógio tem essa peça que eu esqueci o nome dessa peça Da pulseira, essa parte dessa pulseira Eu esqueci como é que se chama Tem um nome para essa peça Enfim, ele tem essa peça, mas Vocês já vão ter que saber disso Assim, esse lado Aí foi Um lado E o outro lado Beleza, então Está aqui retirada a pulseira Vou deixar logo Próximo Tranquilo Então está aqui um relógio emergente sem pulseira E agora eu vou Só colocar de volta A outra pulseira Vamos lá Show de bola Então vou colocar só um lado Para vocês certificarem Encaixa um Ok Segura Ferramenta Ó Opa Normalmente Tem caixa um Caramba, como eu vou fazer isso com uma mel só? É difícil, na verdade Vou deixar mais ou menos ali na reta Meu Deus do céu E Opa De uma velha com calma Um 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 Apenas Um 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 Quase, velho. No fosso ali ele já fica no nível quase, né? A gente só vai trabalhar de forma... Caralho, velho. Olha aqui. Olha lá. No dedo eu consegui botar. Tá, essa pulseira não é 100% do tamanho desse relógio, né? Mas a gente já tem uma ideia. Ela é 22mm. 22mm. Então, no caso, seria 23mm ou 24mm. Pra ocupar essa folga aqui que restou. E o outro lado iria ficar também folgado. Porém, um relógio com pulseira de couro. Tranquilo? Uma ferramenta quase que obrigatória pra quem curte esse lance de trocar de pulseira. Né, não? Então é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, deixa aquele seu like. Se não estiver inscrito no canal, se inscreva. E aguarde os próximos vídeos aí de reviews e unboxings do canal. Tranquilo? Aquele abraço. Fui. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto